Se você tá aí Aqui tá nós, hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Hoje eu vou pra gandaia Vou atrás da mulherada Da ruivinha, da loirinha e da morena assanhada Hoje eu tô de bem com a vida, vou fazer a minha festa Não é jeito pra cacharro, bububu, bububu, tchaca, tchaca Só não faço que não presta Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Hoje eu vou pra gandaia Vou atrás da mulherada Da ruivinha, da loirinha e da morena assanhada Hoje eu tô de bem com a vida, vou fazer a minha festa Não é jeito pra cacharro, bububu, bububu, tchaca, tchaca Só não faço que não presta Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz Se você tá aí, aqui tá nós Se você tá aí, aqui tá nós Hoje a casa tá cheia Só quem não é gente feia dá um grito e solta a voz